Agora vamos para o fofo. Quadinhos Guairá, a outra margem, o magraquei de Felipe Caxilho e Mondarames no Cactaz. Essa é uma história sobre medos que nos mantêm vivos, sobre sonhos, pesadelos, herdados e temores adquiridos. E aí também estamos falando de sangue, família e tudo que é de bom e ruim que carregamos de uma geração para a outra. Esse também é um conto que curta com a história de um país invadido. E Estrela são dois lobinhos Guairás que vivem com sua mãe na região do Serano. O Guairá acompanha o crescimento dos dois filhotes, ensinando o possível para que queçam independentes de forma. Conhecendo a natureza e os bípedes, eles só não devem nunca atravessar o rio escuro, um fluxo infinito de máquinas barulhentas que correm em uma velocidade mortal inescapável. O tempo passa, a família se afasta. E também o reencontro, só seja o possível, se Pituna e Estrela se aventurarem além de outro rio, localizado no reino dos olhos fechados. O lugar para onde vão todas as criaturas vivas quando dormem ou quando moram. Também há convidados especiais nesse meio inteirinho, como a Lina e Valet. E Alex Chukuru, do Gamesquia, que já é um grande nome aqui no meio do RPG, junto com o Felipe Castilha. E também metas estrangidas surpresas, que serão desbloqueadas conforme vão avançando no financiamento. Pedro, suas conselhas? Obrigado. Eu acompanho o trabalho do Felipe Castilha desde a Ordem Vermelha. Era para ser uma série com o pessoal da Omelete, uma do Filhos da Degradação, e criou um universo muito interessante, instigante. Eu vou ficar feliz em saber que vai haver uma continuação. Mas, de qualquer forma, o trabalho do Felipe Castilha, eu acho que ele tem uma característica forte. e, cara, só você olhar lá no Catarse, buscar lá no Guaraz, no próprio vídeo mesmo, mostra que a arte é muito interessante. Vale lembrar que eles já estão bem perto da metade do orçamento necessário, e que ainda dá tempo de chegar lá, eu acho que vale a pena esse suporte para a produção nacional. Eu adoro o quadrinho. Aga? Cara, como o Pedro falou ainda agora, olhando aqui as artes, ele meio que ultrapassa as características dos quadrinhos. É praticamente uma obra de arte. Vocês vendo as páginas, percebam a delicadeza dos traços. E, claro, o cenário em si é um cenário de reflexão. Vocês percebam que são dois filhotes lidando com o perigo da vida das máquinas próximas deles. Eu fiquei curioso para acompanhar. Vou dar uma olhada daqui a pouco na página do Catarse, para ver como é que eu posso apoiar. Porque eu acho que deve ser algo sensacional para se ter em mãos, ler e vislumbrar essa beleza de pintura. Vai lá, Lucas! Tchau, tchau, tchau!